Enigma do Oriente Fala pessoal, bom dia, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva, vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem? Você só tem que mentalizar a pessoa e vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem Traga a energia dessa pessoa para cá Vamos descobrir se essa pessoa vai te mandar mensagem, tá bom? Lembrando a vocês, esse é o canal Enigma do Oriente Temos uma promoção onde eu respondo sete perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta, tá pessoal? É, vocês pediram e continua Continua a promoção Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem, tá? Será que essa pessoa vai mandar mensagem? Canal Enigma do Oriente Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal Tem ativado o sininho Tem compartilhado os vídeos Muito legal que vocês compartilhem o vídeo Porque isso é de uma grandeza total, pessoal Sabe por quê? Você quando compartilha o vídeo Você está ajudando pessoas que realmente Possa estar esperando uma mensagem de alguém Possa estar querendo uma ajuda, né pessoal? É muito importante às vezes uma mensagem Quando a gente está debilitado Ou debilitada, né? Por isso a importância de você ajudar o próximo Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagens Traga energia dessa pessoa pra cá, pessoal Canal Enigma do Oriente Lembrando a vocês A opção 1 e a opção 2 É pra quem já teve algum relacionamento com essa pessoa A opção 3 e a opção 4 É pra quem nunca teve um relacionamento E está conhecendo alguém Ou é amigo dessa pessoa e nunca teve nada Tá bem claro? Não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo A opção 1 é o baralho da Santa Sara Cali A opção 2 é o baralhinho roxo Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa A opção 3 é pra quem nunca teve nada E a opção 4 é pra quem nunca teve nada O baralhinho marrom E a opção 3 é o baralhinho branco Dê uma pausa no vídeo Eu vou dar prosseguimento pro vídeo não ficar extenso Opção número 1 Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Se essa pessoa vai te mandar mensagens Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão Mentalize esse ser amado aí Será que ele vai mandar mensagens? Vamos ver Será que vai mandar mensagens? Traga energia dessa pessoa pra cá, pessoal Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Pra você que escolheu a opção número 1 O baralhinho azul da Santa Sara Cali Igor, essa pessoa vai mandar mensagem? Gente, essa pessoa está com uma dúvida cruel Se te manda mensagem ou não Essa pessoa é uma pessoa que Ela tem dois caminhos a ser seguido, tá? Por isso ela se encontra muito fria no momento É uma pessoa que tem sentimento por você? Sim, tem sentimento, tá? É uma pessoa que vocês têm até uma certa conexão Essa pessoa pensa em você, gostaria de harmonizar as coisas com você Tem sentimento É uma pessoa que pretende te procurar sim Porque tem sentimento por você Ela quer te dar uma estabilidade Ela quer uma segurança entre você e ela Ela quer harmonizar as coisas pra poder se aproximar de você Porém, é uma pessoa que sabe que tem que tomar uma decisão É uma pessoa que tem uma certa dúvida, tá? E é uma pessoa que com isso acaba sendo um pouco falsa Por quê? Porque ela tem que tomar uma decisão entre você e uma outra pessoa E ela não toma essa decisão e fica assim Temperando as duas pessoas Vai te mandar mensagem? Não, pessoal Não vai mandar mensagem ainda Eu vejo aí barreiras pra essa pessoa te mandar mensagem Infelizmente, essa pessoa não vai mandar mensagem pra você Mas tem sentimentos, tá? Lembrando, não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa, tá? Tem uma promoção aonde eu respondo sete perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta, tá? Gostou desse vídeo? Gostou dessa tiragem? Compartilhe esse vídeo com o seu amigo, com a sua amiga Aquela amiga que desabafa pra você os problemas dela Manda esse vídeo pra tentar ajudar ela Opção 2, o baralhinho roxo, pessoal Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Se ela vai te mandar mensagens Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Terça-feira, 20 horas, tem live Aqui no canal do YouTube Quem mais compartilhar live vai concorrer a uma consulta Você dá a opção número 2 Se essa pessoa vai te mandar mensagem Pessoal, eu vejo aqui sorte Eu vejo você com bastante sorte nessa relação a essa pessoa Por quê? Essa pessoa já deseja você novamente É uma pessoa que tem amor por você Quer ter alegrias ao seu lado É uma pessoa que vai ser sincera com você E essa sinceridade vai fazer essa pessoa te procurar Vai fazer essa pessoa mandar mensagem sim E essa pessoa retorna pra sua vida diferente Retorna tirando as tristezas Retorna querendo ter vitórias com você Já te vigia Aqui, gente, essa pessoa vai te mandar mensagem sim Por quê? Porque eu vejo que você também Está fazendo algum tipo de oração De afirmação De feitiço De simpatia Ou até trabalhos espirituais Que estão dando certo Essa pessoa já está pensando muito em você E com isso Você vai ter êxito com essa pessoa Essa pessoa vai te mandar mensagem sim Porque os pensamentos dela estão em você, tá? Pensamentos fortes Pensamento de união, de amor Pensamento de concretização De estabilidade Ou seja A macumbinha está funcionando Para a maioria das pessoas aí, ó Está dando certo Mas se por aventura Tem sempre alguém que fala Não, combinou Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp 2199703 7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, tá bom? Especialidade também na área amorosa Temos a promoção por tempo limitado Aonde eu respondo sete perguntas por um valor simbólico Resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Opção 3, pessoal O baralhinho da cor branca Para quem nunca teve nada com essa pessoa É uma amizade Ou é o início de uma amizade É uma amizade antiga Mas nunca tiveram nada Se essa pessoa vai te mandar mensagens Vai se reaproximar O canal, você já sabe É o Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão Vamos lá para você Que escolheu a opção número 3 O baralhinho branco Se essa pessoa vai te mandar mensagens Olha Aqui eu vejo que essa pessoa vai te surpreender sim Essa pessoa vai quebrar esse gelo Vai se reaproximar Vai esquecer o mal entendido E vocês vão se reaproximar sim Essa pessoa já pensa nisso E ela até vigia você Por quê? A intenção dela é tirar esse bloqueio de você Por quê? Sente saudade de você Olha que coisa gostosa Sente saudade Que é uma renovação Ela quer limpar o coração dela E ela quer sim se permitir curar Por quê? Essa pessoa Por mais que vocês não tenham tido nada Ela tem sentimentos por você E volta para os seus caminhos Tem um certo desejo por você E esse desejo que vai permitir Que essa pessoa inicie alguma coisa com você E o início vai ser o quê? Tirar o bloqueio Muitos não estão se falando Muitos estão bloqueados Estão afastados Estão com um distanciamento aí Até geográfico Essa pessoa vai voltar a falar com você Vai te mandar mensagens Gostou dessa tiragem? Serviu para você? Se não serviu para você Vai servir para algum amigo ou alguma amiga Compartilha essa tiragem com essa pessoa Você vai estar ajudando o próximo Se não combinou com você Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Temos uma promoção Onde eu respondo 7 perguntas São 7 perguntas Por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta Tá bom? Quero agradecer a todo mundo Que está se inscrevendo no canal Deixando o seu like E ativando o sininho Lembrando a vocês Terça-feira, 20 horas Tem live aqui no canal do Youtube Quem mais compartilha a live Vai concorrendo No final da live A uma consulta Opção 4 Baralhinho marrom Para quem nunca teve nada com essa pessoa É uma amizade Ou uma pessoa nova Que está nos seus caminhos Adapte a sua situação Será que ela vai mandar mensagem para você? Será que ela gostou de te conhecer? Será que a sua amiga Vai se reaproximar? Só sabendo, né? Amiga ou amigo, né pessoal? Canal Enigma do Oriente É o canal que mais cresce É o canal da coruja, hein? Bom, para você que escolheu a opção número 4 Se essa pessoa Vai te mandar mensagem Gente Pensa numa pessoa orgulhosa É essa pessoa aqui Orgulhosa, ciumenta Já tem um tempo que a maioria aqui não se fala Ou não se vê Essa pessoa está morrendo de saudade de você Mas é muito orgulhosa Ou orgulhoso Mas esse orgulho, ó Não vai durar muito tempo Vejo sim essa pessoa se reaproximando Por quê? Você é uma pessoa encantadora Ou encantador Essa pessoa vai se reaproximar Porque está começando a despertar um sentimentozinho Que pode virar amor E ela vem falar com você, ó Duas cartas de velocidade E vem trazendo alegria Vem com uma certa imaturidade Vai se jogar Não vai pensar muito Por quê? Está começando a ter desejo, gente Está desejando te ver Desejando ouvir a sua voz Lembra das conversas que vocês tinham Do desabafo Aqui é uma amizade antiga Ou é uma pessoa nova Que você está conhecendo Certeza ou tem? Você nunca teve nada sério com essa pessoa Por isso que eu falo aqui Que essa pessoa Para quem está separado Vai se reaproximar Para quem está conhecendo Vai passar para uma outra fase aqui, tá? Parabéns, gente Canal Enigma do Oriente Sempre com as melhores tiragens Diárias para você Só peço a contribuição do seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Desejo que todas as pessoas aqui Consigam o seu êxito, tá bom? Em todos os seus objetivos Gratidão Enigma do Oriente Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho